Olá família do canal Mãe da Marina, nós acabamos de chegar aqui em Atenas. A gente chegou aqui um pouquinho mais cedo, vamos tomar um café da manhã aqui nos arredores porque o nosso check-in só abriu às 11, mas aconteceu uma coisa bem interessante, vou botar o vídeo aí pra vocês. Eu vou lá e tento voltar. Sente o drama, Fábio. Tô fazendo um quindura na Grécia. Tô fazendo um quindura. Ela disse um belêbô. Manda um belêbô. Eu venho aqui, não, não, você não tem nada para dar para mim, eu vou pagar, você não me conhece. Tá pendurando a conta. Chegou na Grécia e não vai pagar, vai deixar pendurado. A primeira coisa que nós fizemos aqui foi parar para tomar um café. Porque a gente estava cheio de fome e o nosso check-in era só 11 horas da manhã, a gente chegou aqui 8 e pouco, 9 horas. Nós fomos tomar um café. Quando na hora de pagar a conta... Não, eu lembrei que eu não tinha dinheiro trocado. É, antes de pagar, antes da gente fazer o pedido, o Fábio lembrou que não tinha dinheiro trocado. Aí foi e mostrou lá para o rapaz que não tinha dinheiro trocado. Então, se ele tinha troco, ele falou que não tinha. Então, a gente ia embora. Ele falou, não, pode comer. Depois você me paga. Depois você me paga. Pode pedir. A gente sentou, fez o pedido, comeu e deixou uma conta pendurada. Agora a gente está saindo para procurar um chip para o celular. E aí vai trocar o dinheiro e o Fábio vai pagar a conta. Agora sim, a gente vai deixar as coisas aqui no hotel, vamos tomar um banho, vamos partir para o nosso passeio. O nosso primeiro passeio está sendo aqui no Museu de Antrópolis. Mas você não pode tirar foto e filmar praticamente nada. Só nessa parte aqui que a gente subiu agora, que pode filmar, porque não tem as peças originais. As peças que estão aqui são réplicas. Bom, essa parte aqui pode filmar, então vamos mostrar um pouquinho uma coisa interessante. A maioria das esculturas aqui são assim, falta partes. Essa está faltando a cabeça, está faltando os braços. Eu acho, não vou afirmar não, porque nem vi nada aqui a respeito. Mas como são coisas que foram encontradas em escavações, eu acho que elas foram encontradas só partes das esculturas. Então, várias delas são assim, faltando alguma parte. Ainda aqui no museu, eu venha essa partidora aqui de terraço, que tem um café, um restaurante, que as pessoas estão aqui para admirar a vista da região de Acrópolis. Olha que coisa mais linda, ansiosa para o amanhã, que é o dia que a gente vai lá. A gente vai conhecer, emociona, emociona. Nós estamos no hotel de Vani Palace, que é muito pertinho aqui do museu. A gente veio andando e agora a gente vai voltar no hotel para deixar os livros que o Fábio comprou. Na saída do museu tem essa rua aqui, super charmosa, linda, barulhosa. Oi, pessoal. Bem-vindo ao México. Eu estou brincando, você está em Roma. Na próxima vez aqui, bom comida. Obrigado. Então, vários cafés, barzinhos, restaurantes nessa rua. E eles ficam ali convidando você para entrar, para comer no restaurante deles. Agora, resolvemos pegar um ônibuzinho, turístico, a linha vermelha. Vinha de Atenas, Vinha de Atenas. Descendo para na Atenaico e depois vamos no Monte Nicamentos. Passilha e Sofia. Com A2 seria que a gente vai para lá, não vamos não. A gente pegou na A1, né? Então a gente vai fazer assim, nós vamos descer aqui. Estamos aqui. Vamos descer aqui. Depois a gente desce aqui, novamente, e voltamos para cá para ir para cá. É isso aí. Tá emocionada, amor? Realizando seu sonho? Deixou nem para chorar depois. Estou chorando agora mesmo, né? Não, 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 não. O sonho de conhecer esse estádio. Era nosso sonho, nossa vontade de conhecer esse lugar. Dele mais ainda. Somos professores de educação física. Aprendemos sobre isso tudo na faculdade. E agora ter a oportunidade de estar aqui vendo de pertinho. É muito emocionante. Olha, o homem aqui, a gente já ia passar direto dele, que ele fica escondidinho. Barão de Cobertin. Um ventor das Olimpíadas Modernas. Vamos comprar o ticket aqui para entrar, custa 5 euros, porque só a ver de fora não tem graça, né? Vamos entrar, se ele puder até dar uma corridinha ali, ele vai querer. Vamos começar agora. Zastu e puxa de la caffa. Olá? Português, por favor. Esse radinho é free, é de graça. E tem em português e a gente vai escutar a história. Aqui do estádio. Como se já não soubesse, né amor? É. Você já sabe, mas vai escutar de novo. Bandeira olímpica aqui. Muito lindo isso aqui. E é muita história. É muita história nesse lugar. Fala aí um pouquinho da história daqui. Mostra que você era bom aluno. Só tirava 10 em história da educação física. Você era CDF. Fala aí, resumidamente. Esse estádio foi construído, se eu não me engano, 450 a.C. Mas depois ele foi reformulado, reformado para as Olimpíadas. As primeiras Olimpíadas da Era Moderna, em 1896. Ele é todo construído em mármore. Eu já ouvi aqui no guia que são 48 fileiras. Corta um pouco mais de 60 mil pessoas. Muito bonito. É todo em mármore. Os degraus todos em mármore. Bem bonito. A pista aqui realmente teve uma reforma para o tempo, né? Mas o estádio é em U, tá vendo? De onde você está, você tem uma visão completa de qualquer parte da pista. E não eram só as provas de atletismo. Não eram só as provas de atletismo que eram realizadas aqui. Eram provas de luta. Tinha várias, várias provas. Em diferentes dias também. E na Olimpíada de Atenas, a chegada da maratona foi aqui. É. Depois de 1908, o Barão de Cobertan solicitou e sugeriu que as maratonas terminassem sempre nos estádios olímpicos. E aqui, na Grécia de 2004, foi realizada dessa maneira. Tem até uma corrida tradicional. Aqueles que saem do campo de maratona, uma maratona mesmo. Saem do campo de maratona e terminam aqui dentro do estádio. Anualmente acontece essa corrida. Mas é muito bonito. E claro, a pista hoje, um estádio olímpico, é de 400 metros. Essa aqui, não sei se sofreu alguma alteração, mas é de 192 metros. Eles chamam de um estádio. Um estádio é exatamente uma volta. Uma volta de 192 metros. Ele prometeu que quando viesse aqui, ele ia dar uma corrida no estádio. Ele vai cumprir a promessa. Uma volta. Ah, que doido. Ai, que doido. Ae! Realizou o percurso. Só faltou a coroinha agora de oliveira pra colocar. Vai pro pódio, vai pro pódio. Vai lá pro pódio. subiu o campeão faltou a coroa a gente tinha que ter comprado aqui a tribuna de honra sentavam os reis aqui nesses dois tronos e toda a primeira fileira tem encosto onde sentava as outras as outras personalidades agora entramos aqui no museu que é embaixo da arquibancada olha isso tudo de pedra e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Então agora sim estamos aqui no Monte Licabetos Pegamos o teleférico para subir E a subida é íngreme A opção de vir ao Monte Licabetos Não foi nem só por causa da vista Você tem uma vista 360 de Atenas Que é linda Mas também por causa dessa igrejinha Aqui tem uma capela de São Jorge E o maridão é muito devoto De São Jorge E queria conhecer a capela E a capela é bem pequenininha Mas é bem bonitinha Música A gente estava lá, e ali embaixo está a crópole, e nós vamos amanhã. Bom, agora já são seis e meia da tarde, a gente tomou café nove e pouca da manhã, e ficamos encantados com a cidade andando de um lado para o outro o tempo todo, e não comemos, então paramos aqui para comer, aqui em cima mesmo, no Monte de Cabetos, e com essa vista maravilhosa, a vista aqui de cima é muito linda, e a gente vai encerrando o vídeo por aqui, beijo para vocês e até o próximo vídeo, tchau!